Salve galera! Beleza? Bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Motofilmadores UK, direto de Londres, Inglaterra Vai tia, pode passar? Welcome! Gente, é o seguinte, hoje pela manhã tivemos uma notícia aí que teve uma bomba estourada aqui na região de Passons Green, que fica aqui no sul, south-west de Londres, né? E, nossa, é sempre por onde eu sempre começo os trabalhos, sabe gente? Eu tava até pensando em casa, falei, nossa, quando eu ligar pra trabalhar, será que vai ter trabalho lá? Como é que vai fazer, né? E não deu outra, pessoal 11 horas eu liguei pra trabalhar, 3 trabalhos aqui na região Eu já posso ver ali os helicópteros voando lá Diz, parece que teve alguns feridos, mas não foi, não teve morte E eu não sei se foi terrorismo, eu não li as notícias, sabe? Vocês desculpem aí a desinformação aí, mas o que eu tô... O que eu tenho pra falar pra vocês é que teve, sim, uma bomba Aparentemente suspeita de terrorismo E o que eu sei é isso, sabe? E que não tem morte, graças a Deus, né? Teve feridos lá, infelizmente, mas não teve morte, graças a Deus Então vamos lá, galera, vamos lá comigo fazer essa coleta Vamos ver se nós vê alguma coisa no nosso caminho Espero que não, espero que esteja tudo bem Eu tô passando agora aqui pela Putney Bridge Passar pela Putney Bridge E eu posso visitar ali, ó, dois helicópteros voando ali na frente Eu acho que a GoPro não vai pegar, né? Ó, dois helicópteros voando lá Será que a rua vai tá fechada? Será que eu vou conseguir fazer a coleta? Londres é Freud, né, mano? Sempre, sempre acontece essas paradas, mano, tá ligado? Quero até fazer uns vídeos aí depois falando os pontos positivos e negativos de Londres Do meu ponto de vista Com certeza E esse vai entrar num dos pontos negativos, cara Porque as pessoas vivem aterrorizadas, né? Tem pessoas que são traumatizadas por questão disso Ó, helicóptero ali, galera, ó E helicóptero lá Ó lá, a polícia fechou a rua ali, ó Ainda bem que eu não vou pra ali, ó Eu vou reto mesmo Ó, a polícia fechou tudo ali, ó Ixi, se eu tivesse que pegar um aí, tava ferrado Ó aí, olha lá, ó A polícia fechou tudo o trânsito aí, ó Foi perto da estação, galera A estação é bem ali na frente, ali, mano Aí, a polícia fechou tudo aí Mas até então eu não ia por aí mesmo Eu vou fazer um... Eles cancelaram um dos trabalhos, sabe, galera? Era um pra ir por aí Só que aí o meu patrão lá cancelou um Acho que eles já viram que não ia ter como eu fazer, né? Aí eu ia perder muito tempo aqui na região Vamos ver como é que tá a região aqui A gente sempre fica tenso, né? Mesmo depois já tem acontecido aí Ei, tiozão, você é doido atravessando do lado do caminhão aí? Ih, galera, aí a ambulância colou ali O clima fica tenso, sabe, galera? Você não sabe, por exemplo Já aconteceu vários ataques, assim De ter outros nas mesmas regiões Então Deus proteja nós aí, ó Eu vou virar aqui, galera Olha, tio Mãe, nossa Nossa Vamos ver como é que tá o clima aqui, ó Tá bem... Bem normal aqui nessa região aqui Mas ali atrás tudo fechado Olha o Zé Ruelo tá pensando Vamos ver Passa uns gring ali, galera Ó, nós vamos passar entre Do outro lado, né? Que aquela rua lá que tá fechada É que dá certo, hein, lá Então tá de boa Vamos ver Ali com certeza vai tá fechado lá Tem carro dando ré lá, ó Aqui é uma região top, sabe, galera? Aqui, ó Pé de Fulham Pé de Chelsea Passa uns gring É tudo região, assim Vamos dizer Boa Região, ó Dos magnata Pois é, galera Desde que eu moro aqui, ó Dez anos Já passei Já presenciei várias coisas, hein? Vários atentados Várias Bombas aí Vários terrorismo, hein? Teve uma vez aí que Foi o mais louco, véi Foi o tal do Riot lá Mas não foi terrorismo Foi o... As gangues aí Contra a polícia O que acontece? A polícia matou um dos Os gangsters lá, né, véi? E daí Começaram a revoltar Lá pro lado de Tottenham Lá no norte de Londres Daí A região lá é Barra Pesada, né, mano? Aí Aquela época Ela foi tensa, mano Porque Cara Eles começaram a aproveitar A situação Começaram a aproveitar A polícia, ó Começaram a aproveitar A situação Os bandidos, mano E começaram A se manifestar, sabe? Revoltar contra a polícia Ixi, Mário O que é de polícia? Aqui, meu Olha aí, galera Polícia fechar a rua Ó A televisão ali Será que foi aí, galera? Essa rua aí Olha lá A estação é lá, galera Rapaz Nossa Fecharam a rua Agora Fruz Deus Tudo Nossa, mano Ferrou-se, hein? Ferrou-se o Borgodó Agora tem que ir Olha lá Nossa, mano Fechou tudo aqui, véi Agora ferrou, mano Agora ferrou Deixa eu olhar aqui no mapa Antes de eu ir, né? Vamos olhar no mapa Antes de eu ir aqui Porque Eu tenho que entrar ali, ó Nerf North Road Deixa eu colocar o pontinho aqui Ver se eu conseguir Por lá Por outro caminho Tem que fazer um gatinho ali Quer ver Ó Não tem outro caminho, não Deixa eu virar por aqui Eu vou passar por aqui Vai dar certinho Quer ver? Vou fazer um Insta Stories aí Olha aí, galera Como eu imaginava A rua tá tudo fechada ali, véi Tudo fechada lá, ó Polícia fechou tudo A rua aí Polícia pra tudo Contelado aqui Vamos lá, né? Olha aí, galera Registrei aqui no InstaStore Porque eu já tinha avisado Pra galera lá Vamos embora Seguir viagem Fechado, fechado Vamos ver se o Brazuca aí Brazuca E aí, mano E aí E aí, beleza? Beleza, tá vendo? Beleza, tá vendo? Você viu o que aconteceu aí na hora aí, mano? Não, não vi não Foi a bomba, né? É, agora É a bomba É a parada aí É Pode que eu vou acelerar E falou, hein? Valeu Pensei que era brasileiro Depois eu pensei que não era Aí eu falei em português E ele respondeu A gente sabe, né? Que é brasileiro Então é isso aí, galera Passamos aí pelo local Do acontecido Vamos tentar Continuar nosso trajeto aqui, ó Preciso Preciso cortar um caminho Por dentro aqui Mas eu acho que vai dar tudo certo Essa plaquinha verde aí, galera Que tem atrás desse carro aí É porque o cara tirou a carteira Recentemente, ó Esse pezinho aí De carteira de motorista nova E dá pra perceber, né? Que o cara Até que tá bom Olha aí, galera Helicóptero voando ali, ó Nossa, mano Cara, os caras fecham tudo, né, mano? Vai, tio Deixa eu passar, então Já que você não quer ir Polícia pra tudo que é lado, mano Ó, helicóptero Motofilmadores do carro Cobrindo em tempo real Pra vocês aí, ó As notícias Obrigado Valeu, tiazinha Deus tenha misericórdia aí disso Proteja aí Conforte as pessoas aí que foram Vítimas Meu celular tá dando piti aqui Aí, saí Saí aqui Não é onde eu precisava sair, galera Quantos minutos de vídeo? Nove minutos de vídeo Aí, como é que tá o clima? Ambulança É, helicóptero Aí, tem a feirinha aqui, ó Hum, cheiro de churrasco Feirinha aqui E aqui é nosso primeiro trabalho, galera Feirinha, galera Tomatinho, ó Vou até comer uma saladinha de tomate Isso aí Eu vou parar aqui agora Eu vou fazer a coleta Daí eu vou Colocar esse vídeo já Pra subir pra vocês aí, beleza? É nóis que voa, galera É nóis que voa, galera Tá bom? Tá bom, obrigado A bomba explodiu hoje Hum, eu sei Clos em todos Clos em todos Clos em todos, sim Ok, obrigado Have a nice day Fui, galera É nóis